O grande mestre Carstão Grês foi uma benção em minha vida. Ele me colocou, me deu a oportunidade de fazer o treino dele de MMA na antiga Carstão Grês, na Figueiredo Magalhães. Quando eu cheguei na academia, o Carstão estava no escritório, fui apresentado a ele e rapidamente o Porto Grosso lhe perguntou, esse magrelo aí, trouxe roupa para treinar? Fui, claro, vim para treinar. Então você se troca e me espera lá em cima. Se alguém perguntar alguma coisa, você fala que está me esperando. Tudo bem, troquei minha roupa rapidamente, fui lá para cima, entrei na sala, na famosa sala do Carstão Grês. Rapidamente um, mal encarado, ele perguntou, o que você está fazendo aqui? A gente tem o Carstão Grês que pediu para eu esperar ele aqui. O Carstão pediu para eu esperar aqui. Foi. Logo depois chegou o Carstão e o bicho já estava pegando, era um treinamento de passagem ali. E na hora que o Carstão chegou, ele já me olhou aqui, aquele jeito rápido, vou, vou, não estou treinando, vou, sai, entra. E na época logo um cara que estava, uma outra pessoa estava puxando o treino já, interferiu e falou, sai, 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 sai. E o Carstão na mesma hora, mais uma vez, me interrompeu o treino e me colocou novamente para treinar. Vai treinar. Eu estava na lateral quase pegando as costas, ele virou com uma coto gelada e abriu o meu cintecilho. E na hora, o Carstão já gritou. Pô, esse é galo de briga, esse é dos meus, já chegou dando sangue, eu não sei o quê. Me abraçou, me tirou do tatame, me levou para a salinha que ele tinha lá e falou, vou passar o curagalo. Isso aqui eu só passo nos campeões, não sei o quê. Ele pegou aquela garrafa preta, aquela marronzinha, uma rolinha e o algodão já na rolinha, já preso. O algodão já usava, sei lá, 300 lutadores que já passaram por ali. Ele molhou o tal do curagalo, ele foi lá com todo o carinho. Vai melhorar? Ele vai melhorar? Agora vai melhorar esse curagalo aqui, o saúde, o melhor, gostei do seu treino. Esse é um garoto que tem um futuro grande no MMA. E daí para frente aconteceu, foi começando a acontecer tudo. Então, eu sou muito grato de ter conhecido o Carstão. Quando eu comecei a me treinar no Carstão Greste, ele foi a pessoa que me colocou para fazer meu primeiro MMA. E consegui fazer minha primeira estreia, o Carstão Greste no meu corner. E fazendo tudo o que eu mais sonhava na época.